Mais de duas toneladas de drogas escondidas em um caminhão foram apreendidas no sudoeste da Bahia pela PRF. Foi em uma rodovia federal igual a essa onde a segunda maior apreensão de drogas feita pela PRF no estado aconteceu. Na altura do quilômetro 807 da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste, os policiais desconfiaram deste caminhão frigorífico. Os agentes identificaram uma antena utilizada no caminhão que era em desacordo com as normas de trânsito brasileiras e que colocava inclusive em risco a segurança viária porque a antena estava sendo projetada em direção à pista, então poderia atingir outros veículos, inclusive até se fosse um motociclista causar um acidente mais grave com ele. Então tudo partiu de uma fiscalização de trânsito. No fundo falso do veículo foram encontrados mais de 2 mil quilos de maconha prensada e embalada. que tinham como destino o estado da Paraíba. É preciso que tenha muito treinamento, muita capacitação dos agentes para estar identificando possíveis locais de acesso ali de esconderijo dessas drogas e muitas vezes também fazemos aí as operações em conjunto com os importantes cães farejadores, né? Que conseguem aí também auxiliar muitos policiais nesse trabalho de identificação de drogas. Com esta apreensão, a Polícia Rodoviária Federal na Bahia deu um prejuízo de quase 5 milhões de reais às organizações criminosas. A carga ilícita, o caminhão e o motorista foram encaminhados para a sede da PRF em vitória da conquista. O condutor do veículo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal na Bahia, as apreensões de drogas nas rodovias federais que cortam o estado são resultado da constante evolução do trabalho dos agentes da PRF nos últimos anos. A gente tem realmente um grande desafio em fazer o policiamento ostensivo, preventivo dessas rodovias, com foco ali de segurança viária, conforto e fluidez no trânsito. E como você está vendo também, nunca deixando de lado a questão de combate à criminalidade.